Grinha A se fosse a menina A se fosse da crema A fucu crema Nossa mais fala, Cristi Paribá Nossa mais fala Ta ótimo Fim, fim. Fim, fim. Ui, dá-te aí, me matava, me chalça, vem. Fim, fim, me matava, me chalça, me chalça. Tá me ligado. Romina! Romina! Auzi! Romina, bô! Não ame a gerir muscula com buta, numai de abelê! Ia, bô! Aaaa! Asta, né? Aaaa! Somos tehnemado! Aça! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL